Música Que me senti o que eu Que eu não posso alcançar Está escrito bem demais pra ver Se tá batendo na porta do céu Ativa, ativa, ativa na porta do céu Ativa, ativa na porta do céu Ativa, ativa, ativa na porta do céu Ativa, ativa na porta do céu Guarda esses revólveres para ver Com eles nunca mais vou arriscar Tradicional pra ver Se tá batendo na porta do céu Ativa, ativa 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 na porta do céu Amém.